A famosa cirurgia bariátrica é bastante conhecida para tratamento da obesidade mórbida, mas sua cirurgia não é suficiente sem uma série de fatores, entre eles a disciplina do paciente. Veja na reportagem de Mônica Hermírio. A Flávia não cresceu uma criança obesa. Fatores sociais e psicológicos contribuíram para o desenvolvimento da doença. Foi no início da adolescência que ela começou a ganhar peso gradativamente. Em 10 anos, ela chegou a pesar 100 quilos, tendo 1,54 de altura. Eu me vi com obesidade grau 3, com meus 20 e poucos anos, após engordar de forma gradativa ao longo de vários anos. E assim, uma luta constante contra a balança. E eu entendi que talvez fosse o momento de procurar ajuda profissional. Procurei endocrinologistas, médicos que pudessem me ajudar, nutrólogos, nutricionistas, psicólogos. Encontrei uma rede, uma equipe multidisciplinar, que me orientou e a gente entendeu que eu precisaria de uma cirurgia bariátrica. Realmente. Depois de 3 anos e meio de bariátrica, hoje a Flávia pesa 56 quilos. Nos 3 primeiros meses, ela perdeu 28. E ao longo de um ano, foram mais de 50 quilos deixados para trás, a base de muita disciplina. Precisa haver a mudança de hábitos. Precisa, ela precisa existir. Fazer exercícios, se alimentar bem, tomar bastante água, ter esse cuidado, sabe? A nutricionista Caterine Frazão aponta ela, a disciplina nutricional, aliada a uma mudança de hábitos, como um dos fatores decisivos para o sucesso da bariátrica. O êxito da cirurgia depende de alguns fatores, principalmente o comprometimento do paciente, o acompanhamento com a equipe multidisciplinar especializada em cirurgia bariátrica. Lembrando que ela não é porção mágica, não termina no centro cirúrgico e sim começa ali. Precisa de uma mudança de estilo de vida. E a gente fala muito dos quatro pilares, ou seja, uma dieta equilibrada compatível com a cirurgia bariátrica, atividade física regular, principalmente exercício de força, saúde mental e um sono reparador. De acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, aproximadamente 60% das pessoas com obesidade sofrem com algum distúrbio psiquiátrico. Além da compulsão alimentar, a depressão também é muito comum entre esses transtornos. Em 2022, foram realizadas cerca de 74 mil cirurgias bariátricas pelo SUS e pelos planos de saúde. Mais desse número, cerca de 92% dos pacientes bariátricos readquiriram pelo menos 20% do peso perdido após dois anos de cirurgia. E é o fator psicológico que, na maioria das vezes, determina em que gráfico da estatística o bariátrico vai estar. A gente precisa ter esse entendimento que trabalhar a parte comportamental, trabalhar a saúde mental, trabalhar o autoconhecimento é determinante no processo de recuperação, de reabilitação e de mudança vivenciado no pós-cirurgia bariátrica. E que o psicólogo, quando acompanha esse sujeito, o psicólogo, quando auxilia esse sujeito, quando ajuda ele no desenvolver de novas habilidades, estratégias, para lidar com essa mudança que acontece na vida dele, ele dá uma maior possibilidade a esse sujeito de ter sucesso pós-cirúrgico, a manutenção da perda do peso, uma maior qualidade de vida e, é claro, uma maior satisfação com a autoimagem e com a sua autoestima.